Oi, Yumi. Então, mulher, a gente vai se resolver também aqui no YouTube, né? Porque tu anda passando aí os áudios meus lá pro lado da Coreia, de Portugal, né? Tô sabendo aí do que tu andou passando meus áudios tudo, né? Então, mulher, eu postei aquele vídeo aí, né? Com a tua confissão do crime, né? Porque tu andou repassando, né? E tu andou me chamando de mentirosa e uma coisa que eu não sou é mentirosa e nem caluniadora. Então, ó, pra te provar, isso aqui, ó, é tudo um dossiê da polícia, ó. Tá vendo? Da polícia, mais, ó, teus áudios. Que tá tudo aqui dentro, ó. Tem tudo teu aqui dentro, tá certo? Não apaguei nada. Nem teu e nem de ninguém. Sabe por quê? Porque uma coisa que eu não gosto de ser chamada é de mentirosa, tá? E eu não vou fazer canal fake pra postar nada de ninguém, não. Eu vou postar é aqui. Agora, se tu tá com a tua verdade, eu tenho a minha. E tenho como provar. Tanto aqui no YouTube, como na justiça. Então, é nessa que nós vamos. Agora, se tu quer pessoalmente também, eu resolvo contigo. Porque eu sei onde tu mora e sei o número da tua casa, tá? Não tô te ameaçando, eu tô só te avisando. Porque se eu for na tua casa, eu vou com a polícia, tá? Vou com a polícia, que é pra ela logo te prender e tu ficar atrás das grades. Que é onde tu merece estar. Viu? E o Misak Tsuk. E o Misak Tsuk. E o Misak Tsuk. E o Misak Tsuk.